Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos juntos hoje, um pouco mais feliz com a operação placebo da Polícia Federal. Finalmente temos ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Pode parecer intransigência, pode parecer perseguição, mas o fato é que depois da mudança na superintendência da Polícia Federal no Rio, a mudança do diretor-geral da Polícia Federal, começamos a ver resultados. Aí fica o meu questionamento. Será que os antigos sabiam e estavam calados? Ou será que eles não sabiam de nada? Se sabiam, eles estavam sendo coniventes? Se não sabiam, estavam sendo incompetentes? São as questões que ficam no ar aí. Tivemos a operação no Palácio das Laranjeiras, a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, e vimos a Polícia Federal agindo, apreensão de celular, apreensão de documentos, apreensão de documentos no escritório da esposa dele, indícios de corrupção em abundância. Temos aí indícios de superfaturamento, diversos indícios de corrupção em todos os setores no Rio de Janeiro. Se tem a participação ou não do governador, vamos saber ao longo do tempo. Para o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, ter liberado uma busca e apreensão na residência do governador, apreender objetos pessoais do governador, é porque há, sim, graves indícios. E como ele destaca em sua decisão, havia também a necessidade de se agir rapidamente, para que não destruíssem provas, não eliminassem documentos aí que pudessem produzir provas contra eles, no caso de corrupção. O que temos certeza é que está havendo corrupção, sim, no Rio. Há diversos indícios. Se tem a participação do governador ou não, direta, nós vamos saber agora. O fato é, ele que ataca o presidente diuturnamente, junto com seu amiguinho aqui de São Paulo, João Dória, agora vai ter que responder aí na justiça pelos seus atos. Vai ter uma investigação gigantesca em sua vida. E o que me deixa mais atônito é que ele vem em um pronunciamento público dizer que Bolsonaro é quem está o perseguindo. Não são os 25 milhões gastos em jardinagem em hospitais de campanha. Não é isso. Não são os preços superfaturados pagos em respiradores. Não, não é isso. É Bolsonaro. Também não são os, além de superfaturados, os respiradores que não foram entregues ainda. Não, não, não. Não é isso. É Bolsonaro que está perseguindo ele. Não é também os golpes que o governo do Rio de Janeiro, golpes, entre aspas, que agora a gente tem certa dúvida, se foram golpes ou se tinham conhecimento das pessoas do governo do Rio, sequencialmente aí sendo vítima de golpes de milhões e milhões de reais, até de um jovem de 19 anos que abriu uma empresa, participou de uma licitação, recebeu 56 milhões de reais e sumiu no mundo, sem entregar os aparelhos prometidos. Também não é por conta dos respiradores que vieram da China, mas que não servem para o tratamento da Covid-19. Não é. Na verdade, é porque Jair Bolsonaro o elegeu como inimigo e mudou a superintendência da Polícia Federal, está intervindo na Polícia Federal para persegui-lo única e exclusivamente. E aí temos João Dória, aqui em São Paulo, saindo em defesa de Witzel, falando que é grave o que ocorreu no Rio de Janeiro, realmente é grave, o que ocorreu no Rio de Janeiro, o que vem acontecendo em São Paulo, o que vem acontecendo em Santa Catarina, o que vem acontecendo no Amazonas, o que vem acontecendo no Pará, no Ceará, em Pernambuco, em todos esses lugares. É sim, muito grave e muito urgente que a Polícia Federal haja em função de prender todos esses corruptos que estão dando prejuízos e se aproveitando de uma pandemia para roubar o dinheiro do povo, o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro que poderia estar salvando vidas, o dinheiro que poderia estar alimentando pessoas, está indo para bolso de canalhas. Se essa é uma intervenção na Polícia Federal, é uma intervenção muito boa, por sinal, se está prendendo corruptos. Então, significa que na mão de Sérgio Moro ela não estava funcionando? É isso que eu posso entender. Não creio que tenha interferência do Presidente da República na Polícia Federal, não. Eu creio que tenha, sim, vontade de trabalhar agora da Polícia Federal, movimento da Polícia Federal em mostrar serviço. não viver em função da imagem de um ministro, mas sim de mostrar a eficiência que ela vinha mostrando durante a Lava Jato, por exemplo. Então, não há interferência de Bolsonaro. O que há são crimes cometidos pelos governadores. E como havia sido cantado na reunião ministerial, no vídeo que vazou, há diversos indícios de corrupção de governadores. Além do mais, teremos ainda, sim, processos que a ministra Damares já anunciou que fará por conta dos direitos humanos, a falta de respeito aos direitos humanos dos governadores, prefeitos. Vai haver mais pedidos de prisão. O Brasil está sendo passado a limpo. E é isso que causa desespero em pessoas como Witzel, em pessoas como Dória. Vemos Minas Gerais sendo um exemplo. Minas Gerais com pouco gasto. Minas Gerais sem isolamento, que nem em São Paulo, que nem no Rio. E com muito menos mortes. Eficiência, competência. O governo de Minas Gerais está de parabéns. E há outros estados que estão também de parabéns pelo combate ao Covid, sem acabar com a economia dos seus estados. Aqui em São Paulo estão se acabando com a economia em nome de um projeto pessoal do Genocidória. Infelizmente, estamos pagando pela falta de opção que tínhamos na eleição. Apesar de, no primeiro turno, eu ter votado em Paulo Skaff, pois acreditava que seria o melhor gestor, o melhor governador para o estado de São Paulo. No segundo turno, por falta de opção, eu anulei o meu voto. Infelizmente, é duro você olhar de um lado João Dória, do outro lado Márcio França. Você fica sem opção, por isso eu anulei o meu voto. Mas não há interferência na Polícia Federal, o que há é trabalho. A Polícia Federal, ela tem independência. A Polícia Federal faz o seu trabalho com competência e excelência. Então, vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos, porque eu creio que em breve, não muito distante aí, teremos governadores afastados, governadores epitimados, governadores até mesmo presos. Então, vamos esperar o desenrolar dos fatos e vocês vão ver para que serviu essa pandemia. Apenas para levar o meu e o seu dinheiro. Um grande abraço e que Deus abençoe.